Corais? Bora lá? Vamos acionar o guincho, né? Colocar aqui, ó. Vamos lá, né? Isso olha a cerca não vai avar setida. Vamos lá, vê? Vai ser! Vamos puxar alguém só. Isso vai ligar a ele. Isso vai ligar ele, ó. Ok. Quando sair da situação crítica eu vou te calar o grifo, né? Deixa eu colocar o grifo ali Não é malo Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.